Como pode ser, oh, você trabalha a ria no sol, e eu tomando um fronho de mar. Luto para viver, e vivo para morrer, não lembro de terceira hora. Luto para viver, e vivo para ver, e vivo para morrer. Vem voltando o jogo. Todo mundo abrindo o jogo. Obrigado.